No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que é Revendal e por que que, se você gosta de MMO, você deveria estar de olho nesse jogo, vem comigo galera Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do A, que é mais um prazer ter vocês comigo Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você descer aqui e deixar aquele like, se você gostar desse vídeo Se esse vídeo te agregar de alguma forma, se você conhecer Revendal por aqui, tenho certeza que você vai curtir o jogo, tá bom? Bom, antes de começar a falar de Revendal, vamos assistir o trailer do próprio jogo, tá? Que tá lá, disponível lá no site do jogo e depois eu vou falar de algumas das mecânicas, as principais mecânicas e do por que que você deveria estar de olho nesse jogo e de repente ir até jogando Olha só, vamos ver o trailer Vem, vamos ver o trailer do jogo e depois eu vou falar de novo Ok, esse trailer definitivamente me agrada bastante galera Galera, é o seguinte, tá? Eu quis trazer esse trailer aqui justamente porque ele mostra muito do jogo pra gente, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, ele tem um sistema de navio fantástico, tá? E provavelmente muito da economia do jogo vai girar em torno dos navios Por quê? Os navios são responsáveis por transportar produtos de um lado pro outro Ele basicamente vai ser o maior fornecedor de dinheiro pros players, tá? E o navio, você pode configurar ele de formas diferentes Você pode colocar um leme diferente, pode ser um navio mais cargueiro, um navio mais rápido pra briga naval Sim, tem batalhas navais dentro do jogo E provavelmente as guildas, sim, tem guildas no jogo Vão focar justamente em ter seus navios cargueiros pra fazer dinheiro E também tem aqueles players lá pra proteger os próprios navios das guildas Porque senão outras guildas vão acabar atacando seus navios e pegando o comércio Pegando ali o que eles chamam de trade pack, tá? Então por isso que eu fiz questão de trazer isso aqui pra vocês Outra coisa, aqui eles mostram muito das skins do jogo Do que que tá acontecendo como skins do jogo E também eles dão ideia de algumas classes Você olhando pras skins, você vê, tem uma ideia das classes Já vou falar sobre os arquétipos, porque aqui não é exatamente classe Aqui tem arquétipos e dependendo da forma que você monta o seu arquétipo Você vai ter uma classe Já vou falar um pouquinho disso pra vocês E sim, galera, o jogo, ele é pixel art Os principais desenvolvedores do jogo, os idealizadores do jogo Eles saíram lá do Tibia Eles eram programadores do time do Tibia, da Cipsoft, tá bom? E montaram uma empresa e começaram a fazer o jogo Porque eles não estavam contentes com o que tava acontecendo com o Tibia E resolveram fazer um jogo Primeira coisa que eu quero que vocês saibam O jogo ainda está em alfa, nesse momento Ele vai ir pro beta Na próxima versão que ele já sair, ele já vai sair pro beta Não é todo mundo que pode ter acesso ao jogo Eu já vou falar sobre os tipos de acesso daqui a pouco Só que, o que eu quero contar pra vocês É que o jogo, no final do dia, ele vai ser gratuito Então qualquer um vai poder entrar e jogar o jogo Então, primeiro ponto Por que você tem que ficar de olho nesse jogo? Porque ele vai ser gratuito, tá? Primeiro ponto Porque ele tem navios Porque ele tem economia Porque a economia dele é bem sandbox mesmo Tá? Eu já vou falar sobre isso também Só pra gente não se perder aqui Aqui também é uma entrega de packs, galera Você pode entregar nesses vagões aqui Nesses carros, vagões puxados aqui E sim, diferentes carros, vagões vão ter diferentes coisas E sim, isso aqui também vai ser base de economia Basicamente, os navios vão ser por mar E os vagões vão ser por terra Tem cidades que você só chega por terra Tem cidades que você vai conseguir chegar por mar Que tem porto e tudo mais, tá? Então, isso é uma das coisas que eu queria trazer aqui pra vocês Outra coisa muito interessante Sim, esse aqui é o mapa do jogo E eu garanto pra vocês que o mapa é muito grande, tá? Uma coisa que eles não trazem no trailer Que também existe Existem zonas de farming Zonas de housing A lá Arcade Você monta a sua casa Você consegue pegar um terreno pra você E nesse terreno você consegue colocar uma fazenda Colocar uma plantação Criar animais, coisas desse tipo E isso vai ser a base da produção Da cadeia de produção dentro do jogo Que vem o crafting e tudo mais Então, outra coisa pra vocês anotarem, tá? Mais outra coisa Isso aqui é justamente mostrando Um personagem trabalhando Ele tá coletando madeira aqui Pra fazer, provavelmente, carpintaria e tudo mais Esse cara aqui, ele tá cuidando da fazenda dele Da criação de galos, tá vendo? De galinhas, no caso Já aqui, galera A gente pôde ver um pouquinho do combate do jogo, tá? Eu vou falar sobre os arquétipos Os combates e tudo mais Por que esses caras são tão diferentes assim Por que eles batalham tão diferente Por que esse cara tá criando um portal Daqui a pouquinho Eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? Bom, isso é um pouquinho do Revendal Eu vou fazer muito mais vídeos de gameplay E também de tutorial aqui dentro do canal Fica ligado pros próximos vídeos, tá bom? Ok Então vamos lá, galera Agora eu quero mostrar isso aqui pra vocês Isso aqui é um site do Revendal Onde você consegue ver Todo o desenvolvimento aqui Todo o roadmap dele Eu achei muito legal a forma que eles simplificaram Na primeira fase do Revendal Eles implementaram o combate Quests e Raven Cards, tá? Eu não vou falar sobre cada uma dessas coisas Só pra vocês entenderem Na segunda fase Eles implementaram Trade Packs, Chips, Mountain and Wagons E Fishing, tudo bem? Pescaria Isso aqui já tá implementado, tá, pessoal? A terceira fase é a fase de Housing, Farming, Husbandry e Gathering Isso aqui também já tá implementado Já tá dentro do jogo A quarta fase é a fase de Crafting Sim, já tá implementado Já tá dentro do jogo Já tem uma mecânica definida E eu garanto pra vocês que a mecânica tá muito legal A mecânica de pescar eu adorei, tá, galera? Tá muito legal, muito divertido E quem tá falando pra vocês É uma pessoa que joga MMO desde 2000, tá, pessoal? Fase 5, Reputação Também já tá implementado, galera Já tem um sistema de reputação funcionando Gostei muito A reputação, basicamente, vai representar Pra quem é jogador de D&D aí A reputação, basicamente, vai representar, pessoal O alinhamento do personagem, tá? Você dependendo Sempre você tem que conversar com os NPCs É o primeiro ponto que tem dentro do jogo Já é um diferencial grande Os NPCs te dão dicas de quest Dicas de itens E se você não conversar com eles De repente você tá perdendo Onde fazer uma boa quest Onde fazer um bom evento Coisas desse tipo Os NPCs você tem que conversar com eles É a primeira coisa E prestar atenção no que eles falam E dependendo do jeito que você conversa com eles A escolha de falas que você tem com o NPC Você pode ganhar reputação Não é só isso que vai você ganhar reputação Mas isso é uma das principais coisas Então, dependendo do estilo de reputação Que você dá pra ele Você vai montando um alinhamento de personagens Se ele é mais caótico Se ele é mais neutro Se ele é mais ordeiro, tá? E é muito interessante a forma que eles colocaram Que eles puxaram esse sistema pra dentro do jogo Eu achei sensacional, pra ser muito sincero Ah, e daqui a pouco vai abrir o beta Como que você faz pra acessar um jogo neste momento? Já vou falar sobre isso Antes, deixa eu mostrar outra coisa Eles tem um database lá Ah lá, tbwiki ou coisa desse tipo E nesse database aqui Basicamente tem tudo que você precisa saber do jogo Se você tem alguma dúvida Se você quer jogar Se você quer saber onde joga um item Se você quer saber como você monta um arquétipo Coisas desse tipo Tem tudo aqui no database Além do Discord deles Que é extremamente movimentado A comunidade é gigantesca de Revendal, pessoal Tá? É gigantesca Agora indo pros arquétipos Eu quero contar pra vocês Que isso aqui que vai dar a cara pra sua classe Então existem oito tipos de arquétipos Witchcraft, White Magic, Warfare, Wizardry, Protection, Shadow, Spiritual e Archery Tá? Então esses aqui são os principais arquétipos E cada um deles é bem diferente do outro Por quê? Witchcraft ele é basicamente ali um cara Que utiliza magia negra Dots e coisas desse tipo White Magic ele é meio que um bispo Um clérigo Ele cura e coisas desse tipo Warfare ele é um guerreiro Meio bárbaro Ele tá mais pro lado do bárbaro Não exatamente um guerreiro Wizardry ele é um mago Pode ser de fogo ou de gelo Protection ele é um tanque Que justamente se veste com um monte de equipamento E tanca Tem habilidades pra isso Shadow é como se fosse o Rogue Tá? O Ladino Spiritual ele trabalha com elementos da natureza Ele é muito bom pra mitigar dano Coisas desse tipo E tem o arqueiro que é o arqueiro Né pessoal? Beleza E como que você monta a classe? No Revendal você pode combinar três desses arquétipos Pra montar uma classe Por exemplo Se você escolher Warfare, White Magic e Protection Não exatamente nessa ordem Pode ser a ordem que for Você se torna um paladino Se você escolher Shadow Spiritual e Wizard Você se torna um Soul Knife E assim sucessivamente Tá vendo galera? Então as possibilidades de classe São infinitas Tá vendo galera? É muito, muito, muito infinita E eu quero comentar uma coisa pra vocês É que cada arquétipo É bem diferente um do outro É extremamente diferente do outro O jeito de jogar muda bastante E é muito divertido isso galera É muito legal Aqui tem toda a parte de itens E eu só abri isso aqui Pra mostrar pra vocês Que os itens tem classes Os itens podem ser craftados Por diferentes profissões E além do mais galera Os itens podem ser evoluídos Obviamente quanto maior a classe Melhor a evolução do item E basicamente o que você faz Pra evoluir o item É matando os móveis Você dropa alguns itens Que chamam itens de infusão E você utiliza esses itens de infusão Pra dar experiência pra sua arma Então a arma Quanto mais experiência ela tiver Mais evoluída ela é Mais dano ela vai te dar Coisas desse tipo Sensacional o sistema deles Tá pessoal Tem um sistema de profissão Que eu já mostrei ali Um pouquinho pra vocês Não vou entrar em detalhes aqui Mas tem um sistema de profissão Sim E o labor tá bem divertido Muito bem feito Muito bem pensado Dentro do jogo Tá bom Tem um sistema de reputação Porque a reputação Não vai só caracterizar O seu alinhamento Além de caracterizar O seu alinhamento Ela vai te possibilitar Pegar algumas habilidades Por exemplo Se você for herdeiro Você pode pegar Royal Legacy Você pode pegar Dune Protection Assim sucessivamente Se você for mercenário Um alinhamento mais mercenário Vai pra Holt Runner Diplomat E coisas desse tipo E assim sucessivamente Galera Então dependendo Das suas escolhas Além de definir O seu alinhamento Você também vai ter acesso A habilidades diferentes Ou seja É muito difícil Ter um personagem Igual Outro personagem Dentro do jogo Sensacional Essa sacada deles Aqui são as diversas habilidades As diversas skills Que cada um tem Isso aqui é muito grande A gente teria que entrar Em muito detalhe aqui Mas só pra vocês terem Por exemplo Eu vou clicar aqui No Wizard Só pra vocês verem Aí aqui Abre todas as habilidades Que o Wizard pode abrir Desde o Echo Pyromancer Pyroblast Flame Tornado Erupt Fireball Enfim E assim sucessivamente Tem muita coisa legal Muitas habilidades As habilidades são muito bem feitas A animação dentro do jogo Que tá muito legal Gostei bastante Tem o esquema de Trade Packs E agora eu quero falar Como que isso aqui Vai influenciar Nas cidades O Trade Packs Como eu disse pra vocês Ele vai mover a economia do jogo E as cidades Que existem dentro do jogo Elas precisam De algumas dessas coisas Pra manter na economia delas O que que acontece Se os Trade Packs Param de chegar nas cidades Pelo menos foi isso Que os desenvolvedores Explicaram lá no início Se parar de chegar na cidade A cidade Ela vai começar a ser penalizada De alguma forma Ou os NPCs vão parar De vender certas coisas Coisas desse tipo E outra coisa É que algumas das cidades Alguns dos eventos Que acontecem São invasões de mob Dentro das cidades Tá bom? Tem todo um porquê Na história Que eu não vou entrar No lore aqui do jogo ainda E por último Eu quero mostrar Como que você faz As combinações de classes Por exemplo Se eu combinar aqui Arquearia Protection E Shadow Eu vou virar Um Bone Weaver Tá vendo? Eu viro um Bone Weaver Vamos tirar arqueiro Vamos colocar aqui O Warfare Daí eu viro um Dark Knight Tá vendo? Isso aqui é a árvore de talentos A árvore de habilidades Que você pode evoluir Todo arquétipo Ele tem a árvore de habilidades E ele tem skills passivas Que você escolhe Além disso Dependendo do arquétipo Que você está evoluindo E os arquétipos Eles evoluem separados Tá pessoal? Você ganha Algum tipo de atributo No caso de Warfare Por exemplo Ele dá Might No caso de Protection Salvo engano Ele dá Might E Destreza Salvo engano pessoal Posso estar enganado aqui E Shadow Ele dá Destreza Tá pessoal? Então por isso Que eu tenho 75 pontos de Might Que eu tenho 75 pontos de Destreza E cada atributo Ele dá diferentes coisas Pro seu personagem Por exemplo Might Ele vai aumentar o poder De ataque corpo a corpo E de ataque a distância Além da vida máxima Já a inteligência Vai aumentar Poder de ataque mágico E poder de cura E além de aumentar Mana máxima E assim sucessivamente Cada atributo Tem a sua função Dentro do jogo Agora pessoal Pra falar um pouquinho Se você ficou interessado Em jogar Revendal Olha só Quero mostrar isso aqui Pra vocês Pra jogar Revendal O que você tem que fazer Neste momento Ou você tem que ser Um criador de conteúdo E entrar em contato Com eles E tentar ganhar uma Aqui dessa forma Ou você pode Ser um supporter deles Você pode simplesmente Ir lá e comprar Um supporter pack Desde o Bronze Até o Diamond Obviamente O Bronze Ele tem Muito menos benefícios Do que o Diamond E obviamente O Diamond Ele custa bem mais caro Do que o Bronze Tá pessoal? Isso aqui é moeda Isso aqui são Dólares canadenses Tá bom? Então com o Bronze Você vai passar A ter acesso A fase Beta Neste momento A gente está No último Alpha O último Alpha Está acontecendo E já está redondinho Está muito bonito o jogo Galera Então o último Alpha Está acontecendo A próxima vez Que eles abriram Servidores para os jogadores Vai vir o Beta E nesse Beta Qualquer pessoa Que tem o Bronze Já vai poder participar Pessoal Isso é fantástico Vou tentar deixar o link Aqui na descrição Já pra vocês Acessarem essa parte Pra quem se interessar Pelo jogo O que eu posso dizer Pra vocês é Raven Dawn Não é Tibia Ele é uma melhoria Do Tibia Muito melhorado mesmo Várias das mecânicas Do Tibia Eles jogaram pra lá Simplesmente Refizeram essas coisas Pegaram a parte boa Do Tibia e colocaram Pegaram a parte boa De Arcade e colocaram Pegaram partes boas Do World of Warcraft Por exemplo Algumas Dungeons Coisas desse tipo E colocaram lá dentro Trouxeram coisas do D&D Como alinhamento Coisas desse tipo Então tem uma mistura Você consegue enxergar Várias mecânicas Ali de outros De outros MMOs Que tá tudo ali dentro E o principal Que eu sempre digo Pra todo mundo Que entra na minha live E pergunta Quaca Você acha que vale a pena Jogar o Raven Dawn O que você tá achando do jogo Eu falo o seguinte pessoal MMOs Quem faz o jogo É a comunidade E o Raven Dawn Fez isso muito bem Porque Enquanto ele tava Criando o jogo Programando o jogo Abrindo as primeiras linhas De código do jogo Ele já tinha uma comunidade E essa comunidade Só foi aumentando Então hoje em dia A comunidade do Raven Dawn Tá pronta E eles tão Fazendo o jogo Para a comunidade A proximidade Dos desenvolvedores Com a comunidade É muito grande Então a chance Disso dar certo É praticamente 100% Pessoal Pelo que eu tô vendo Não vejo como O Raven Dawn Dá errado Tá bom? Pelo vídeo de hoje É isso Fica ligado Porque vai ter muito mais Conteúdo sobre Raven Dawn Aqui no canal Ensinando as quests Ensinando o que você tem Que fazer no seu primeiro nível Quais os cuidados Que você tem que tomar Enfim Tudo que eu já aprendi Em Raven Dawn Vou tentar trazer aqui Pra vocês Então fica ligado No canal Se você é novo Se inscreva Ative o sininho Pra ficar por dentro De todo o conteúdo E é isso Me siga nas redes sociais Também Instagram Twitter Tudo aqui Na descrição Tá bom Mais por aí Tem vocês comigo Um abraço Do Aka E até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau